Tá difícil entender que te perdi Não consigo imaginar, vou ter meu lugar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro, e essa paixão que não quer curar Vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro, e essa paixão que não quer curar Obrigado gente pelo carinho, que festa linda maravilhosa, obrigado Tá difícil entender que te perdi Não consigo imaginar, vou ter meu lugar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro, e essa paixão que não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro, e essa paixão que não quer curar Ô buscão E esse é falando de amor Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, do brilho do seu olhar A saudade veio machucar Olhando pro céu, pedi pra você voltar É um sentimento que não tem jeito Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer Na verdade é que eu só sei amar você Pode mais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar No que tem que ser assim, ver os sonhos e perder no ar Dó de mar, de amar assim, ter o mundo e não poder te dar No que tem que ser assim, ver os sonhos e perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, do brilho do seu olhar Só queria te dizer, eu te amo Só queria te dizer, eu te amo Dizer! Pode mais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim, ver os sonhos e perder no ar Dó de mar, de amar assim, ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim, ver os sonhos e perder no ar Essa aqui é pra recordar Que música linda, maravilhosa Isso é o Naldinho Show! Olha o swingado! Olha as antigas, mas é bom demais! Eita, pai, não foi bom! Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Saudade mora comigo e a tristeza também Meu amor está muito distante, troco do outro e não vem A vida sem ter amor, para mim não me convém Se meu amor não voltar, eu não quero mais ninguém Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Saudade mora comigo e a tristeza também Meu amor está muito distante, troco do outro e não vem A vida sem ter amor, para mim não me convém Se meu amor não voltar, eu não quero mais ninguém Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Pé de laranjeira Avisa aí que eu cheguei Cuja festa vai rolar Se não aguenta, sai de um beijo Melhor não me encobri Tô invisível pra vovô Que eu não quero saber Vou demaner de quem não vou Eu nasci para vencer Vai dançando, vai E vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai E vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais E vai dançando, vai E vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai E vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais Isso é não de um show Olha a pegada diferente Avisa aí que eu cheguei, hoje a festa vai rolar Se não aguenta sai do meio, melhor não me copia Tô invisível pra fofoga, e eu não quero saber Problema é de quem não gosta, eu nasci para vencer Vai dançando, vai, e vem dançando, vem E o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai, e vem dançando, vem E o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai, e vem dançando, vem E o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai, e vem dançando, vem E o meu piseiro é bom demais Avisa aí que eu cheguei, hoje a festa vai rolar Se não aguenta sai do meio, melhor não me copia Tô invisível pra fofoga, e eu não quero nem saber Problema é de quem não gosta, eu nasci para vencer Olha o piseiro Olha o piseiro Ei, moreninha, chega, vem pra cá Chega, moreninha, quero ver tu rebolar Arendonra, tá ligado, tudo tudo talizado Chega, moreninha, quero ver tu rebolar Arendonra, tá ligado Olha o swinga Ei, moreninha, chega, vem pra cá Chega, moreninha, quero ver tu rebolar Chega, moreninha, quero ver tu rebolar Arendonra, tá ligado, reba, tô atualizado Toma, me cachaça, quero ver tu rebolar Arendonra, tá ligado, reba, tô atualizado Toma, me cachaça, quero ver tu rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, moreninha, quero ver tu requebrar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola pirigato, caroveto rebalançar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola moleninha, caroveto requebrar Rebola, rebola, rebola sem parar E chora no piseiro, caroveto rebalar Isso é o áudio de um choro, mano Rebola pirigato, caroveto rebalançar